Alguém diz a ele que eu voltei Teu corpo e gosto me faltava tanto Avisa que eu cheguei De mala e alma pra ficar Temos tanto pra conversar, chorar Dizer como foi ficar sem você Teu jeito me faz falta Tua maneira de me acalmar De me acalmar Até que enfim Meu amor chegou 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 Alguém diz a ele que eu voltei Teu corpo e gosto me faltava tanto Avisa que eu cheguei De mala e alma pra ficar aqui Temos tanto pra conversar, chorar Dizer como foi ficar sem você Teu jeito me faz falta Tua maneira De me acalmar De me acalmar De me acalmar De me acalmar Até que enfim Até que enfim Meu amor chegou Tchau 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 Tchau